Os jogadores do Gama, líder da Série D, estão em greve. Há sete meses eles não recebem salários. Em uma ótima fase dentro de campo, com a melhor campanha do Campeonato Brasileiro da Série D, a sociedade esportiva do Gama está vivendo um momento difícil fora das quatro linhas. Por conta de uma crise financeira instalada neste período de pandemia, os jogadores do Periquito decidiram cruzar os braços. Os jogadores estão há sete meses sem receber salário. É um momento difícil, a sociedade esportiva do Gama, depois de uma pandemia, dificuldade de patrocínio. Fizemos um aporte e um empréstimo internacional fora do país. Para o presidente do Gama, a melhor maneira de sanar os problemas é buscar recursos. Mas o amor do torcedor é fundamental nessa hora difícil. Porque a gente vê o amor que o torcedor do Gama tem, o amor que a população do Gama tem pelo time da cidade. A gente idealizou uma vaquinha online para estar ajudando o clube de alguma forma. A gente sabe que não vai conseguir pagar os salários dos jogadores e essa vaquinha já está chegando aí rumo aos 10 mil reais. A gente sabe que não vai conseguir pagar os salários dos jogadores e essa vaquinha já está chegando aí rumo aos 10 mil reais.